Você já ouviu algum mito ou lenda fascinante? São histórias que nos envolvem de maneira extraordinárias e atravessam o tempo e as fronteiras geográficas. Vamos explorar e descobrir sobre contos que atravessaram gerações. Lendas e mitos impressionantes. O abominável Homem das Neves. É uma lenda sobre uma criatura peluda e grande que habita as montanhas do Himalaia. Existem muitos relatos de avistamentos da criatura, mas nenhuma prova concreta da sua existência foi encontrada. A lenda continua a fascinar muitas pessoas e tem inspirado muitos filmes e programas de televisão. O abominável Homem das Neves, também conhecido como Yeti, é uma criatura lendária que se acredita habitar as regiões remotas das montanhas do Himalaia, principalmente no Nepal, no Butão e no Tibete. A criatura é descrita como uma grande criatura peluda, semelhante a um macaco, que anda em duas patas e tem cerca de 2 a 3 metros de altura. Existem muitos relatos de avistamentos do Yeti ao longo dos anos, mas a maioria desses relatos é baseada em testemunhos orais, fotos borradas ou pegadas que podem ter sido deixadas por outros animais. Até o momento, não há provas concretas da existência do abominável Homem das Neves. Muitos cientistas acreditam que os avistamentos do Yeti podem ser explicados por outros animais, como o urso pardo do Himalaia, que pode ser confundido com a criatura lendária. No entanto, a lenda do abominável Homem das Neves continua a fascinar muitas pessoas, e muitas expedições foram organizadas ao longo dos anos para tentar encontrar evidências da existência da criatura. A lenda do abominável Homem das Neves tem sido parte da cultura do Himalaia há séculos, e muitas histórias e lendas foram contadas sobre a criatura. A lenda também inspirou muitos filmes, programas de televisão, livros e jogos. O mito do Yeti é um exemplo de como as lendas e mitos podem ter uma forte influência na cultura popular e na imaginação das pessoas. Existem muitas lendas fascinantes que povoam nossa imaginação e despertam nossa curiosidade. Cada mito tem uma história única que nos conecta com o passado e nos inspira a explorar novas fronteiras do conhecimento. As histórias fascinantes que as pessoas contam com certeza ultrapassam gerações, mas será que são apenas histórias? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Legenda Adriana Zanotto